Você conhece essas botas do Terraria? Elas se chamam botas terraisca ou Terra Spark Boots, e elas são as melhores botas de todo o jogo. Ela reúne a habilidade de praticamente todas as outras botas do Terraria. Ela aumenta sua velocidade de movimento, permite andar sobre líquidos, dá imunidade a blocos de fogo, sem falar que dá pra ficar submerso na lava por 7 segundos. Que incrível! E mesmo com essa apelação, os materiais necessários são todos possíveis de serem obtidos antes do Hard Mode. Porém, a árvore de crafting é tão grande quanto a da espada de game. Mas relaxa, eu acredito em você. E a vantagem de obter essas botas é bem clara, a sua movimentação. Elas são bastante úteis em batalhas contra bosses no Hard Mode, sem falar que fazê-la no Pre-Hard Mode ajudará muito contra Esqueletro ou Parede de Carne. Mas enfim, se viu até aqui, comenta botas. E eu preciso te perguntar uma coisa.